Fala galera, bom dia! Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que se faz a Rota Panorâmica aqui perto de Nelsprut e Reis e Thiel na África do Sul Então, além do Kruger, uma das coisas imperdíveis de fazer nessa região é a Rota Panorâmica É uma estrada de 200 km aonde você passa por vários pontos com mirantes, cachoeiras, tal essa é a Rota Panorâmica você vai parando nos lugares vou mostrar pra vocês cada lugar que eu for então essa é a Rota Panorâmica você começa na estrada e daqui a pouco você começa a chegar nos pontos de parada você para pra filmar, tomar uma água, tem umas trilhas pra fazer então eu vou mostrar pra vocês os pontos que eu vou da Rota Panorâmica pra quem quiser fazer essa viagem beleza? Então até o próximo ponto aí valeu! Fala galera, bom dia! estou aqui no meu segundo dia na África do Sul na cidade de Nelsprut que é uma cidade bem perto do Kruger Park pra fazer o safari acho que eu vou fazer um safari noturno hoje então durante o dia eu estou aproveitando e vim aqui conhecer isso aqui galera isso aqui ó chama Sudoala Cave a caverna de Sudoala é muito, muito, muito maneiro cara, uma das melhores eu sou caverneiro mesmo, cavernista já fui muito a caverna essa aqui é uma das cavernas mais bonitas que eu já vi enorme, enorme mesmo com várias formações lá dentro aqueles desenhos antigos dos homens das cavernas pra quem gosta da parte do astronauta antigo uns desenhos bem loucos e a caverna você entra com guia dura mais ou menos uma hora o passeio aqui a entrada dela custa R$ 95 a entrada dá mais ou menos entre 8 e 9 dólares eu já fiz o passeio filmei um pouquinho pra vocês lá dentro só alguns pedacinhos tirei algumas fotos que é difícil filmar lá dentro não fica muito bom então eu fiz alguns mini filminhos só pra vocês terem uma ideia como é que é tirei algumas fotos vou mostrar pra vocês agora e aqui a entrada da caverna ali tem uma lojinha bem legal cara com pedras aqui da região pra quem gosta de pedras cristais tem pedras maravilhosas lindas corações de pedra muito legal as pedras não é caro aí você pode tomar uma água acabei de tomar um refri aqui que eu saí da caverna meio cansativo passeio mas não muito não dá pra vir na boa então a dica é essa pela manhã se você tiver tempo venha nessa caverna aqui conhecer pra quem gosta de caverna é imperdível que é uma das cavernas mais legais aqui da África do Sul e fica meia hora de carro de Nelsprut então quem for ficar em Nelsprut pra ir no Kruger não deixe de vir aqui na caverna de Suduala beleza? essa é a dica um grande abraço valeu! isso é uma estrutura essa estrutura é uma estrutura Mas a flowstone forma de um pouco de água ou de água que produz calcião em dias. Por isso, a estrutura de flowstone é porrada. E se você fornecer, pode fazer uma coisa que pode ser fechada e tudo por dentro do que você não acredita. Você pode pegar o ferro e pegar o ferro. Não é bom? Não. Não é bom. Não, não é bom. Não, não é bom. Não, não é bom. Eu não acho que você consegue. Obrigado. 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 OK? So far? Bye... gender... We have a latinx fiveical formation. And over here, we have a stealth-mic formation. Laura is not enjoyed by much stealth type. We call this formation here... The Samsung spieler. É a maior forma de formação da terra, é 180 milhões de anos. Este é um 5 quilômetro tour, 2.5 quilômetros indo, 2.5 quilômetros indo, e isso takes about 4 horas. Ok, este é um tour, e tem tudo que é bom. Tem lugares onde você tem que ir, 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 e onde você tem que ir. Então, este é um tour muito divertido. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.